Foi realizada na manhã dessa segunda-feira a cerimônia de troca de comando da 8ª Região de Polícia Militar em Governador Valadares. O Coronel Paulo Henrique Carneiro Leão assumiu a chefia. Ivan Duarte e Hector Nascimento acompanharam a solenidade e, claro, trouxeram a reportagem pra gente aqui no BG. Pode balançar. A sessão solene com o litúrgico e institucional rito da Polícia Militar de Minas Gerais indica a troca de comando da 8ª Região da PM. Proclama-se neste momento a transmissão e a assunção do cargo de comandante da 8ª Região da Polícia Militar do Coronel Rodrigo de Faria Mendes para o Coronel Paulo Henrique Carneiro Leão Cardoso. A partir desta segunda-feira, o Coronel Paulo Henrique Carneiro Leão assume o comando. A cerimônia aconteceu no pátio do 6º Batalhão de Polícia Militar no bairro de Lourdes. O agora comandante foi empossado ao lado do pai, esposa e dos dois filhos. Ele afirmou que a valorização da família com foco na manutenção da paz social será um dos principais focos da gestão dele. Família é tudo. E a família, a concepção é muito ampla que a gente tem que pegar. O senhor falou da escola, a gente fala sobre questões de violência doméstica, a gente fala sobre várias questões aí do campo da educação, no campo social e a gente tem que valorizar. A Polícia Militar, o nosso mote principal é promover a paz social. Então a gente vai buscar no seio familiar, na educação, nas escolas, reforçar a questão da segurança pública e aquilo que a gente puder fazer para potencializar todas as atividades sociais em prol da família, em prol da sociedade de bem, pode contar conosco. Esse é o nosso projeto principal. O novo comandante também garantiu que a tolerância será zero com o tráfico de drogas. Vai fortalecer as ações operacionais de combate ao tráfico de drogas. É tolerância zero. A gente não pode aceitar que o mal com as drogas venha afetar as famílias. Então o tráfico de drogas, a gente já deixa o recado, que nós vamos fortalecer ainda mais as ações que vêm sendo feitas. Vamos trabalhar muito no campo social para potencializar a questão da paz social, violência doméstica. Nós temos um problema crônico aqui na nossa região, não é em Valadares, na nossa região. O sentimento de posse das pessoas, que vem de uma subcultura. Então a gente vai fazer muitas atividades nesse sentido para a gente prevenir a violência contra as mulheres, violência contra as crianças. Várias operações, ostensividade e aquilo que a comunidade precisar da Polícia Militar, nós estamos prontos. Em ações sociais, em ações operacionais, em ações educativas. A gente está junto com o cidadão de bem, lado a lado. O comandante-geral da instituição militar, Coronel Rodrigo Piasse, do Nascimento, veio de Belo Horizonte para acompanhar a solenidade. Piasse ressaltou a capacitação do Coronel Paulo Henrique para dar continuidade ao trabalho na região. Não obstante os excelentes resultados que nós estamos obtendo aqui na oitava região de Polícia Militar, que engloba o Governador Baladares e mais 58 municípios, tivemos a necessidade de fazer uma alteração no grupo de comando. Sai o Coronel Rodrigo Faria, em razão da sua transferência para a reserva, chega o Coronel Paulo Henrique, um Coronel capacitado, com habilidades e aptidões necessárias ao exercício da função. E a Polícia Militar tenha certeza que, sob o comando do Coronel Paulo Henrique, as ações de defesa e proteção da segurança pública irão aumentar. Além do 6º Batalhão e das companhias de Polícia Militar aqui de Governador Baladares, compõem a oitava região da PMMG, o Batalhão de Goiães e as companhias de Aimorés e Mantena. Ao todo, são 58 cidades sob responsabilidade da oitava RPM. Contem conosco, força, foco e fé, esse é o nosso mote. Estamos juntos com todos vocês e Deus no comando. Aproveitando a presença do comandante-geral da PM, nossa equipe de reportagem perguntou a ele sobre as frequentes ameaças de massacre em escolas da região leste mineira. O Coronel anunciou que o governo de Minas lança hoje uma operação de proteção escolar e detalhou as ações que acontecerão em todo o estado. Os últimos tristes acontecimentos deixaram a comunidade escolar, os pais, ansiosos e com certeza entendemos isso. E o governo de Minas Gerais, por meio de todos os órgãos que compõem a segurança pública, está lançando a partir de hoje uma série de atividades que visam potencializar a segurança, a sensação de segurança e garantir a incolumidade das nossas crianças. Por meio da Polícia Militar, o governo está implementando hoje uma operação que visa a visitação de todas as escolas públicas, estaduais e municipais, num primeiro momento. No segundo momento, também as escolas e a iniciativa privada, para ampliarmos essa segurança e identificarmos os pontos falhos de segurança e buscarmos soluções mais adequadas para evitar que acontecimentos, como o da semana passada, sejam registrados aqui em Minas Gerais. Está aí, seja bem-vindo aí, um bom comando aí, o Coronel Paulo Henrique, de longa jornada, parceirão nosso aqui, recebo um abraço de toda a equipe aí, uma boa jornada aí no comando da 8ª Região de Polícia Militar. Olha aí! Obrigado.